Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de avaliar o conteúdo e me siga para maiores informações. Mulher morre eletrocutada ao usar chapinha de cabelo. A cidade de Arapiraca, no Alagoas, foi abalada pela triste notícia da morte de Luana Valéria Ferreira, de 24 anos, ocorrido no último sábado, dia 10. A jovem, conhecida como Luana da Ronda, era vendedora em uma concessionária local e perdeu a vida de forma trágica ao ser eletrocutada enquanto utilizava uma chapinha de cabelo em sua residência. O incidente ocorreu quando Luana foi encontrada caída no banheiro por seu marido. Segundo relatos de vizinhos, a vítima estava usando o aparelho em uma extensão com fio desencapado. As circunstâncias exatas que levaram à eletrocução ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais, o Instituto Médico Legal conduziu a necropsia de Luana para esclarecer as causas da morte. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe também o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima!